A Sandra é uma graça de pessoa, tem um talento enorme, né? E também aí já tem um estilo mais puxado para o MPB. Vocês vão ver que timbre bonito, a voz aí a ver mudada. Vocês dois eu não conheço, por favor, se apresente. Julian, Julian, eu faço aula com a Julian daqui. Ah, legal. Pessoal, corpo de professores aqui da Arena. Quem quiser conhecer também, técnica vocal, instrumentos. Claudemiro aqui, luthier, show de bolas, instrumentos. Marcão aqui, dono da escola, dá aula também de guitarra, violão. Enfim, é um corpo muito, o que eu posso dizer, competente. Vocês vão ter aulas excelentes aqui, tá? Quem quiser canto, não só comigo, outros professores, instrumentos, mesma coisa. Parabéns aí. Vai cantar aqui, fazer a segunda voz com você, né? E você? Dana Felix. Dana Felix. América? Não, brasileira. Mais estante, ó, Ceará. Great! É, lá de ver a show de felicidade. A dor não quer ser, seu outro te alcança. Ser o título de batidão, de noite, céu, de pé no chão. Detalhe que o coração não vai ver. A qualquer estância, o outro te alcança. Ser o título de som de batidão, de noite, céu, de pé no chão. Detalhe que o coração não vai ter. Você passa, eu falo, você faz, eu falo. Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o gosto tem. Não sei, mas sim, uma força que embala o mundo. Embala o mundo, em um mundo, tudo diferente de um jeito forte. Todo mundo, em um mundo, tudo diferente de um jeito forte. Metade inteira, metade inteira, metade inteira, chora de felicidade. A qualquer estância, o outro te alcança. Ser o título de batidão, de noite, céu, de pé no chão. A qualquer estância, o outro te alcança. Aplausos. 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 O que é o que é o que é?